Música Livre para todos os públicos Música Música Boa tarde turma, olá, como vão vocês? Estamos aqui em mais uma aula de matemática Eu sou a professora Luana Oliveira E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de frações Bem, nós já estudamos nas aulas passadas Que a fração, ela pode ser representada como o que? A parte de um todo Ela pode ser representada, ou seja, toda fração Ela é também o que? Uma divisão, certo? Nós já vimos isso, ela como quociente Embora esse assunto como quociente esteja depois do que nós vamos ver hoje Mas é praticamente impossível falar de fração Sem falar em divisão Sendo que toda fração é uma divisão, certo? Então hoje nós vamos para a nossa aula de número 18 E o que nós vamos aprender hoje na nossa aula de número 18? Nós ainda continuamos no capítulo 6 Frações e porcentagem Nós vamos ver hoje a fração de uma quantidade A classificação de frações ordinárias Tá bom? Ah, professora, o que é isso? Frações ordinárias São essas frações simples Diferente das frações decimais Ah, a senhora não me esclareceu nada Continuo no vácuo aí no branco Calma, calma Que a gente vai ver De passo a passo Cada uma dessas classificações Hoje só das ordinárias E depois nós vamos ter aqui o número Na forma mista Tá certo? Então peguem os livros Peguem o material Anotem aí o que for necessário Tira print, tira foto Seja o que for preciso Mas eu quero todo mundo Participando aqui comigo durante a aula Como se vocês estivessem aqui comigo Tá bom? E mesmo voltando às aulas Já na sua escola Se você já está tendo as aulas Presencialmente com o professor Ótimo, beleza Maravilhoso Estava esperando muito por isso Mas continue assistindo as nossas aulas Tá bom? Aqui nós já estamos um pouco adiantado No conteúdo Que o professor com certeza Vai dar uma retomada Nos primeiros assuntos aí com vocês Nessa volta Aí quando ele perguntar Vocês já vão estar Ótimo, sabendo de tudo Meus alunos expert Tá bom? Então vamos lá A nossa primeira parte Ela encontra-se lá na página 175 Do nosso livro didático Tá bom? Como eu disse a vocês Aqui eu estou focando mais No nosso livro mesmo didático Lá no Telares Que ele meio com os detalhes roxinhos Para que nós demos continuidade Assim no conteúdo Mas esse assunto de fração Tá bom? Pra vocês que já fizeram O segundo simulado Do A Prova Brasil Ou que ainda irão fazer Ele está incutido aí Nas lições que nós temos aí De 5 a 8 Que contemplarão o segundo simulado Do A Prova Brasil Então já é também pensando no simular Que é pra se sair bem, viu? Quero aí notas altíssimas Certo? Então pego o livro Página 175 E vamos aqui ver o que diz Aí no slide O que é a fração de uma quantidade? Como que nós calculamos A fração de uma quantidade? Tá? Bora lá? Acompanha aí comigo Para calcular a fração de um valor Basta dividirmos esse valor Pelo denominador E em seguida Multiplicarmos pelo numerador Ai, não entendi nada De maneira mais fácil Como está aí no slide também De ladinho De uma forma mais simples Fácil A gente pode só dizer o que? Divide pelo de baixo E multiplica esse resultado Pelo número de cima Vamos pegar aqui um exemplo Foquem aqui comigo Se eu disse assim Que eu tenho Por exemplo Quinze reais Tá? Quinze reais E eu vou dar dois terços Desses quinze reais Para Marcos Que está aqui comigo Vou dar não, viu Marcos? Isso é só uma suposição Tá? Então eu vou dar dois terços Aqui dos meus quinze reais Para Marcos Meus quinze reais Imaginário Que não existe Tá? Já pra nem deixar ele aqui contente Nem fez para receber alguma coisa Então dois terços aqui De quinze reais Tá bom? Quando vocês virem Essa partículazinha aqui De Ela sempre vai arremeter Aqui a operação matemática A multiplicação Tá certo? Mas como que nós calculamos Uma fração de uma quantidade? Nós podemos fazer aqui Pelo que nós vimos no slide Ou a gente também pode fazer direto A multiplicação de cima E depois Divide pelo de baixo Como está explicado aqui no slide Como é que a gente faz isso? Divide pelo de baixo E multiplica pelo de cima Então bora lá Vai ficar como? Quinze Dividido por três Que vai dar quanto? Cinco E aí eu pego o cinco E vou multiplicar por quem? Pelo número de cima Que vai dar quanto? Dez Então dois terços de quinze reais Vai ser igual a dez reais Certo? Então eu daria Esses dez reais Dentre os meus quinze Que eu tenho aqui Fictício Não existe Para o Marcos Certo? Aí outra forma de fazer A gente também poderia fazer assim Como eu disse aqui pra vocês Esse outro método A gente também pode multiplicar E depois dividir Por exemplo Dois vezes quinze Dá trinta Trinta dividido por três Vai dar o que? Dez Certo? Então é muito fácil Quando eu digo assim Em uma sala Há quarenta alunos Quarenta alunos Desses alunos Dois quintos São meninos O que que significa A fração dois quintos? Nós já vimos A fração como razão Tá? Então quando eu digo Dois quintos Tá bom? Quando eu digo Dois quintos Deixa eu apagar aqui Quando eu digo Que dois quintos Dos quarenta alunos Ou seja De quarenta alunos São meninos E eu pergunto então Quantos são Esses meninos? O que que significa A fração dois quintos? Significa que Que a cada cinco alunos Dois são meninos Certo? A cada cinco alunos Que tem na turma Dois são meninos Isso me faz pensar o que? Bora completar a fração Dois Pra dar cinco Faltam Quanto gente? Três Então se eu tenho Que a cada cinco Dois são meninos Então eu posso concluir Que a cada cinco O que? Três São o que? Meninas Certo? E como que nós vamos fazer Esse cálculo? Novamente Você vai escolher Tá? Se você divide Pelo de baixo E multiplica Pelo de cima Ou se você Vai multiplicar Em cima E depois Dividir pelo de baixo Pode fazer De qualquer uma Das duas formas Então bora lá Quarenta dividido Por cinco Dá Oito Oito vezes dois Vai dar o que? Dezesseis Meninos Então Desses quarenta alunos Nós temos o que? Dezesseis meninos E quanto que sobra Pra ser as meninas? Tá? Quarenta Eu tiro dezesseis Vai dar quanto? Vai dar vinte E quatro Meninas Certo? Então Muito fácil, né? Então Como que a gente faz Uma fração De uma quantidade A gente pega o que? Essa quantidade Divide pelo de baixo Multiplica pelo de cima Ou A gente pode multiplicar Logo direto em cima E dividir pelo de baixo Aquilo que for mais fácil Pra você Tá bom? Belezura? Então Olha aqui pra vocês Essa pergunta Eu quero que vocês Respondam Aí Comigo Bora lá Pode dizer aí Qual seria A resposta Todo mundo me falando Aí de casa Qual seria a resposta Aqui Se nós calcularmos Dois quintos De cinquenta Mas hoje Tá zoando Né? Bora lá Então Se nós calcularmos Dois quintos De cinquenta Certo? Qual vai ser a resposta? Quinze Trinta Dez Ou vinte Qual vai ser a resposta? Hum? Eita Que vocês já estão fazendo o cálculo Todo mundo aí animado em casa Já terminaram? Hein, gente? Não? Bora lá Então bora fazer comigo? Eu acho que aqui é mais fácil A gente dividir e multiplicar Tá? Então multiplicar e dividir Pra mim tudo é fácil aqui Tá? Só tem números legais de trabalhar Tem zero Cinquenta É fácil de multiplicar É fácil de dividir Então vamos fazer a divisão E depois a multiplicação Então a gente divide pelo de baixo E multiplica pelo de cima Então se eu pego cinquenta Dividido por cinco Dá quanto? Hum? Dá quanto, gente? Dez, né? Dez vezes dois Vai dar quanto? Vinte Então a alternativa correta Seria a última De verde Tá bom? Vinte Entendido? Então como se faz uma fração De uma quantidade? Divide pelo de baixo Multiplica pelo de cima Ou multiplica em cima E depois divide em baixo Certo, galerinha do meu coração Agora vamos lá para as Ou a, melhor dizendo Classificação das frações Vocês verão essa classificação Na página 180 do livro didático Tá bom? Peguem lá o livro Acompanhem comigo Vamos lá Então, ó As frações ordinárias O que são essas frações ordinárias? Tá? É porque elas são ruins Porque elas são ordinárias Não Elas são simplesmente Essas ordinárias Chamadas assim Porque elas são diferentes Também das frações O que? Decimais Tem mais Vem mais de ordem Certo? As frações decimais São aquelas que apresentam Em seu denominador Tá? O dez Ó, decimal O cem Ou mil Ou dez mil Então, todas as frações Que tem aqui, ó Potências de dez Que a gente já aprendeu Que potência O que é potência Se ela tem no seu denominador Potências de dez Elas são chamadas de frações O que? Decimais Certo? Mas elas também entram Dentro dessas classificações Tá bom? Que eu vou dar aqui pra vocês Então, vamos lá? Qual é a nossa primeira classificação? Acompanha aí pra mim Comigo Melhor dizendo Frações Próprias Tá? O que que são frações Próprias? Observem aí os exemplos Que tem no slide Três quintos Um meio E quinze Vinte e seis avos O que que todas essas frações Têm em comum? Elas têm algo em comum Que as caracterizam Como uma fração Própria Tá? O que que é Essa caracterização Da fração própria? O seu numerador É menor Do que o seu Denominador E quando eu divido Isso Vai dar um número O que? Menor Do que um Certo? Então Quando ela tem um resultado Entre zero e um Aí no caso Ou seja Ela vai ter Ela vai ser chamada De fração Própria Ah professora Eu vou ter que Dividir toda vez? Não Você vai só olhar Para o de cima E para o de baixo Se o de cima For menor Do que o de baixo Ela é uma fração O que? Própria Certo? Muito bem Agora Agora as frações Impróprias Bom Se as próprias O de cima É menor Do que o de baixo As impróprias Vai ser exatamente O que? O contrário O de cima Vai ser o que? Maior Do que o de baixo São frações Que se você Dividi-las Tá? O resultado Vai ser o que? Maior Do que o inteiro Tá bom? Por exemplo Se você dividir Oito por cinco Vai dar Um vírgula seis Se você Dividir treze Por seis Vai dar Dois vírgula um E outros números Aí Se você Dividir Vinte e nove Por doze Vai dar Dois vírgula E alguma coisinha Também Então veja Que é um número Maior do que Um Tá? Mas então Toda vez Que o número De cima For maior Do que o de baixo E a divisão Não dá uma divisão Assim com o número Inteiro Dá um número Quebrado Com vírgula Tá? Ela é chamada De que? De fração Imprópria Tá? Gente É só ser Bom de tabuado Por exemplo Oito dividido Por cinco Isso vai Dezaco Um vezes cinco É cinco Dois vezes cinco É dez Então não vai dar Um resultado Que inteiro Tá bom? Vai dar um resultado Quebrado Com vírgula E as últimas Aqui ó São chamadas De frações Aparentes O que que são As frações Aparentes? Ela vai ser Possível Gente Quando você Puder Dividir O numerador Pelo denominador E der um resultado Perfeito Inteiro Ou seja Que o numerador É divisível Pelo denominador Ou que é múltiplo Ou que é múltiplo Do denominador Olha os exemplos Que nós temos Oito oitavos Quanto é oito Dividido por oito? Um inteiro Certo? Seis meios Quanto é seis Dividido por dois? Ó Três certinho Três inteiros E dez quintos Quanto é dez Dividido por cinco? Vai dar exatamente Também ó Dois inteiros Certinho Tá bom? Então essa é a classificação Das frações Você pode pegar no livro Você pode revisar Você pode ver os exemplos E não tem dificuldade Numerador menor Que o denominador Tá? Ela é o que? Própria O numerador maior E não dá pra dividir Um resultado inteiro Imprópria E se você puder Dividir certinho O numerador Com o denominador Ela é chamada De que? De fração A par Dente E nosso último Tópico da aula De hoje Se encontra Na página 181 Que são os números Místicos Professora Só de uma puladinha Gente A fração Como quociente Toda fração É uma divisão Eu já tenho falado Desde a primeira aula Tá? E as frações E as grandezas Que é o outro tópico Elas estão aqui Dentro desse assunto Também Quando você vai fazer Uma fração De uma quantidade Que a gente já viu Por exemplo Quando eu digo Quanto é Dois quintos De uma hora Tá? Dois quintos De uma hora Você vai fazer o que? Pra calcular isso daqui Você vai relacionar Pensar na grandeza Aqui de tempo E entender O que? Que uma hora É que vale o que? A 60 mil Minutos Então na realidade Você não vai fazer Dois quintos De um Que é uma hora Você vai fazer Dois quintos De 60 Porque uma hora Tem o que? 60 minutos Certo? Quando eu coloco Por exemplo Um décimo Também De um quilômetro Tá? Geralmente Nós vamos transformar Esse quilômetro Pra quê? Pra metros Um quilômetro Possui o que? Mil metros Então eu posso Calcular Um décimo De mil Metros Tá? Então aqui Divide pelo de baixo Multiplica pelo de cima 60 dividido por 5 Dá 12 12 vezes 2 Vai dar Quanto? 24 Então aqui Eu tenho o que? 24 minutos Então Dois quintos De uma hora Dá exatamente O que? 24 minutos Não esqueça Que quando eu estiver Trabalhando com horas Você vai fazer o que? Transformar Para minutos 60 minutos E aqui Um décimo De um quilômetro Eu transformei Um quilômetro Para mil metros Tá bom? Que é uma grandeza De mesma proporção Aqui do quilômetro Só que em outra unidade Que fica mais fácil De eu dividir mil Por dez E aí Vai dar quanto? Mil Dividido por dez Vai dar o que? 100 100 vezes 1 Vai dar exatamente O que? 100 metros Certo? Muito bem E agora O número misto O que é o número misto? Tá? Números mistos São valores Que misturam Um número natural Que é a parte inteira E uma fração Na mesma representação Tá? Um número misto Sempre representa Mais que um inteiro Ótimo Observe esse daqui Esse exemplo Tá? Observem aqui Nós temos aqui Três figuras Essas figuras Elas foram divididas Em quantas partes? Em cinco partes Cada uma delas E eu quero representar isso Por meio de um número misto O que é um número misto? Aquele que mistura Uma parte inteira E uma parte fracionária Aquelas figuras Que estão pintadas Que estão pintadas Totalmente Elas representam O que? Um inteiro Então nós temos Quantos inteiros Aí nessa imagem? Observem pra mim Nós temos Quantas figuras Completas Preenchidas totalmente? Nós temos o que? Duas figuras Então nós temos Dois inteiros E a outra Que falta A outra figura Ela foi pintada Quantas partes? Qual a fração Que representa Essa última figura? Olha que nós Já estudamos isso Tá? Ela representa o que? Três quintos Então eu posso ler Esse número Que vocês estão acompanhando Lá no finalzinho Como que eu leio Esse número misto? Eu leio Dois inteiros E três quintos Certo? Outro detalhe Pessoal Às vezes Pode aparecer Pode aparecer Pra vocês Uma fração Imprópria Por exemplo Vinte e três quintos Tá? E pedir Que vocês Transformem Essa fração Imprópria Em um número Misto Como que vocês Fazem isso? Você vai fazer Aqui uma divisão Vinte e três Dividido Por cinco Quanto que dá Aqui gente? Vai dar o que? Quatro Quatro vezes cinco Dá vinte E aí Sobram Quanto aqui? Sobram Três Então esse número Que fica aqui No cotiente Ele representa A parte inteira Então nós temos Quatro inteiros Certo? Cabe quatro inteiros Aqui dentro Porque quatro vezes cinco Dá vinte E ainda vai sobrar Aqui quantos? Três Quintos Pronto Tá? O resto Sempre é a parte Que sobra Da tua figura Aquela fração Ali como no desenho Aquele último desenho Que você pode Representar Está na forma Fracionária Tá? E não esqueçam Que o denominador Ele não muda Se o denominador É sete Vem sete Nove Vem nove Como o denominador Aqui é cinco Quintos Nós lemos Quintos Ele vai continuar Sendo o Sim Tá bom? Então como que a gente Faz uma fração Imprópria Para um número Misto Nós dividimos O resultado Que fica no quociente É o que? A nossa parte inteira E o que sobra É exatamente A fração Que vai juntar Com a parte inteira Certo? Muito bem E Tá? Hora da prática Eu vou deixar Para vocês Aqui Para casa Tá bom? Esse exercício Que eu quero Que vocês respondam Tirem aí Uma foto Um print Seja o que for Esse exercício Aqui O primeiro Que eu vou só ler Para vocês Carlos recebe Mensalmente A quantia De dois mil E quinhentos reais Desse valor Ele destina Dois quartos Para as despesas Um quinto Para a sua poupança E três décimos Para a pensão Do filho Assim Quanto ainda Lhe sobra Do seu salário Para eventuais Gastos Então Olha Que eu dei Três frações De um total Olha Uma fração De uma quantidade E aí Eu ainda estou Perguntando Quanto que vai Sobrar Do salário De carros Esse é o nosso Primeiro desafio Para vocês Já tiraram Já tiraram a fotinho Já o print Tá bom Ou rapidinho Pede aí Um celular emprestado Se você não tiver Tira Rapidamente Ou então Depois você vai lá No canal Assiste Pausa E copia a questão Tá certo Vou passar aqui E o último A segunda questão Tá Eu quero Que vocês Classifiquem Essas frações Em Próprias Impróprias Ou Aparentes Tá certo Então meus queridos Por hoje É só Até a nossa próxima aula Beijo e abraços Beijo e abraços